Coisa muito linda, hein? Beleza? Vou tá fechando aqui porque elas tão me mordendo aqui à vontade, hein? Beleza? Fala aí, galerinha do bem. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz de Deus aí? Como tá iniciando o ano aí pra vocês? Tudo tranquilo? Pra mim tá tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos acontecer o que aconteceu aí, mas graças a Deus tá tudo normalizado. Vou voltar a produzir uns vídeos pra vocês aí, beleza? Pra vocês verem aqui atrás é o bairro onde eu moro, em Paraisópolis, Zona Suíte de São Paulo. Eu vou mostrar pra vocês uma abelha que eu trouxe lá do sítio, né? Que eu também gravei um gravei um vídeo, né? Gravei um vídeo dessa abelhinha aqui que eu capturei diretamente já na caixa. né? Beleza? Aí eu vou tá abrindo ela agora pra vocês visualizarem. Essa já tá aí. Beleza? Vou colocar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem aí a captura dela que eu fiz lá no Baburral. Beleza? Isso aí já tá aí. Isso aqui é uma caixa que já tá aí. É uma caixa de madeira que eu fiz aqui pra capturar já direto na caixa. Tive um bom resultado aí. Show! Muito bom! Show de bola! Ó! Já tá aízinha. Apturei diretamente já na caixinha já. Então bora lá pro vídeo. Olha só como que ela está. super forte. Muito linda. Chegando com pólen. Já tem alguns dias que eu trouxe pra do sítio aqui pra cidade. E eu vou tá abrindo aqui esse plástico aqui pra gente ver como que... Já dei uma limpadazinha aqui por fora. E olha só a quantidade de abelha. Deixa eu ver se consegue capturar aqui. Quantidade de abelha que tá entrando com pólen. Olha lá. Muito pólen. Já dei uma adiantada aqui no processo. E o que eu tive observando aqui é que essa parte de cima daqui pra cima tá lotado. Tá bem cheinha. Muito linda. Muito forte. Porém essa parte de baixo aqui eu acredito que elas não fizeram nada na parte de baixo ainda. Vamos abrir pra gente ver. Mas o que que aconteceu aqui que elas não quiseram fazer na parte de baixo ainda. Vou virar aqui pra vocês verem como que está. Olha só. fecharam todos os buracos que seria o acesso pra baixo a parte de baixo tamparam tudo por enquanto não usando só a parte de cima né usando só essa partezinha de cima e a parte de baixo ainda nada por enquanto a parte de baixo tá sem nada mas tá um show muito linda essa já tá aí topadinha topadinha vê se eu consigo abrir aqui muito top muito show melzinho aqui no canto pra quem não conhece essa abelha ela tem ferrão né eu acredito que todas as abelhas tem ferrão com exceção das solitárias eu acho não tenho 100% de certeza todas elas tem ferrão porém as nativas elas o ferrão é atrofiado então elas não conseguem picar mas mas mordem tem umas que são muito valentes muito brava né são muito valentes e aqui é a parte do que é a parte do onde fica os filhotes delas o ninhozinho muita abelha muita abelha nova olha aí olha os discos de cria dela muito show muito bonito e começaram a me atacar começaram a morder muito show olha só a quantidade de abelha muita abelha um show coisa muito linda beleza beleza vou estar fechando aqui porque elas estão me mordendo aqui a vontade beleza muito show valeu galera um abraço para todo mundo que fiquem todos com Deus e vou finalizando aqui me atacaram com força